Eu caguei para rap, só rio para quem entende Ontem queria respeito, hoje quero ser diferente Da porcaria que tu achas atraente Tirando casos raros, nenhum me surpreende Gente sem atidão a copiar, são excelentes Ontem o rap, pronuncio um baitar, três MCs diferentes Man, a sério, nem lhes dou critério Porque eles têm ritmo, mas poesia é zero Conheço tantos mantos, com garra e talento E só não tenho chance, porque este meio é nojento Eu ando atento, e sei que a maioria Ao ver o do lado, triunfar sem desia Na teoria, tantos falam em união Mas só vejo ego tribo, todos querem distinção E quantos são, ignorantes, sem vocação Quem no topo estão, porque permite a exploração Sou oposição, e não me vejo a mudar Eu sei que tu não sentes a minha forma de pensar Sinceramente, não fui feito para agradar Só me quer fazer ouvir, nem que tenha que gritar O que é que fizeste bro, onde é que innovaste? Não avançastes, a maioria imitaste O que é que fizeste bro, por trás dessa fachada? Vá-me a forçada, aqui não fizeste nada O que é que fizeste bro, onde é que innovaste? Não avançaste, a maioria imitaste O que é que fizeste, bro? Por trás dessa fachada Vamo a forçada, aqui não fizeste nada Aqui não fizeste nada Sinto que estou à parte, essa moda é mais vulgar Vocês só com joias é que conseguem brilhar Prefiro estar no escuro para que tu não notes Eu vejo que manos não veem com holofotes Entendo imbecil, não quer ser popular Comigo esse perfil, nunca vai combinar Colheita de mil, novecentos e oitenta e quatro Desde então a autenticidade é minha É um farto, eu já estou farto Muita conversa, flacação Despeito tanto rap, mas não me dão tesão então Larguem os mics, pratos e PCs Vão a ser sites, MP3, CDs, MPs O que já cansa, diga que libra a balança Música de merda só estorva, não avança Instrumentais eram gordo, hoje são pedidos Pedem o silêncio, DMCs, não sabem ser ouvido O que é que fizeste, bro? Onde é que inovaste? Não avançaste, a maioria imitaste O que é que fizeste, bro? Por trás dessa fachada Fama forçada, aqui não fizeste nada O que é que fizeste, bro? Onde é que inovaste? Não avançaste, a maioria imitaste O que é que fizeste, bro? Por trás dessa fachada Fama forçada, aqui não fizeste nada O que é que fizeste, bro? Onde é que inovaste? Não avançaste, a maioria imitaste O que é que fizeste bro? Por trás dessa fachada Fama forçada, aqui não fizeste nada O que é que fizeste bro? Onde é que inovaste? Não avançaste, a maioria imitaste O que é que fizeste bro? Por trás dessa fachada Fama forçada, aqui não fizeste nada